Está começando a primeira edição do Sexta Aleatória, o programa que sai toda sexta-feira aqui no seu YouTube a partir de hoje. Essa é a edição de número 1 e hoje nós traremos pra você uma campanha muito mais sensacional que eu vou lançar hoje aqui no YouTube. Terá também música que o ouvinte deixou no comentário que eu pedi no vídeo anterior e vai ter uma música muito mais sensacional, já vou falar o nome do canal dela. Então você já vai se inscrevendo no canal e também terá vídeos sensacionais do WhatsApp que bombaram o canal Roda Vinheta que vai começar o vídeo muito mais que frenético. Eu que sou uma pessoa publicamente apaixonada pelo YouTube, eu sou um consumidor hard user, tá ligado? Eu assisto tudo no YouTube, filme, vídeo, vlog, escuto música, aprendo receita, aprendo como editar vídeo, aprendo como fazer um monte de coisa. Então assim, usuário hard, tá ligado? Do YouTube. Sou também um grande admirador do YouTube Rewind, que é aquele vídeo que o YouTube lança todo começo do mês de dezembro, o YouTube lança um vídeo pra você que não conhece, o Rewind, né mano? Mas pesquisa aí, YouTube Rewind, tá na tela aí. Isso aí existe desde 2012, 13, sei lá. Eu gosto muito desses vídeos que lança, por quê? Porque aparece lá os YouTubers que bombam durante o ano ou então que fizeram alguma coisa e tudo mais no YouTube e então aparece lá pra novas pessoas conhecerem o trabalho deles e tudo mais. E geralmente é um vídeo muito bem produzido e sensacional, tá ligado? O vídeo geralmente é um sucesso, assim, gera mais de 100 milhões de acessos no mundo inteiro, YouTubers do mundo inteiro. Só que assim, você tem que entender que o Brasil, assim como eu, existem muitas outras pessoas que consomem YouTube 24 horas, tá ligado? E ao contrário de países, sei lá, México, países como outros países aí, sei lá. Os YouTubers brasileiros certamente são um dos maiores do mundo e eles não têm espaço, e eles não têm o espaço merecido nesse vídeo. Esse ano, por exemplo, tiveram alguns brasileiros só, tá ligado? Apareceu, tipo, o Whindersson, a mina lá que faz o Mipope, o canal Desimpedidos, com certeza, são canais gigantescos aqui no Brasil. Só que existem outros canais que também bombaram muito mais e eles não tiveram espaço lá. O isso que aconteceu no Brasil de levar alguns YouTubers e outros não, criou uma revolta e a internet inteira resolveu dar dislike no vídeo. O vídeo está com exatamente 15 milhões de dislike, eu não tô zoando. Ó, tá vendo aqui, ó? YouTube Rewind, é isso aqui, ó. Pesquisa aí pra você ver. E aqui é a data do negócio, ó. Sendo assim, galera, no final desse vídeo aqui eu vou lançar uma campanha muito mais sensacional, porque eu quero aparecer nesse... 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 Se liga aí. Próximo assunto aqui desse vídeo sensacional é porque essa inscrita aqui do meu canal, a Letícia, assiste todos os meus vídeos, ela comenta em todos os meus vídeos. Então nada mais, nada menos do que deixar aqui o canal dela, porque ela também posta uns vlogs. Então vai lá no canal dela e se inscreve. E ela pediu uma música e vai tocar a música aqui agora. Vamos ouvir a música. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Daora o som, hein, Lê? Curti, curti. Demorou um pouquinho pra começar a música, mas eu curti, beleza? Vamos deixar ela de fundo aqui e vamos rodar o próximo tema. Mano, eu acabei... Eu nem abri, ó. Ó, do meu irmão. Vamos abrir aqui o vídeo. Eu não vi o vídeo, hein. Você, minha menininha. Essa menina eu vou fazendo o vídeo. Você não vai não, meu irmão. Eu vou fazendo o vídeo. Eu vou fazendo o vídeo. Eu vou fazendo o vídeo. Cadê eu? Aqui. Que bosta. Não sabe pro meu irmão Fernando, ó. Ele aqui, ó. Ele e o filho dele aqui, ó. Mano, ele só manda uns vídeos engraçados. Vamos ver se tem mais um aqui. Vamos ver. Tem mais um aqui. Vamos ver se eu conseguir baixar. Olha lá, tá baixando. Olha lá, mano. Nossa! O que é isso, velho? Nossa, meio bad vibes, né, mano? Mas pelo menos o bicho foi morreu rápido, né? Não, assim... Olha lá. Ele catou o peru, ó. Olha lá, mano. Nossa! Nossa, velho. Ligou o peru na tomada. O peru foi... Mas tudo bem. Você viu que os vídeos que ele... Mano, vamos ver se tem mais, mano. Olha lá, tem mais, ó. Olha o cara que é de moto. Deu um grau. Tá vendo? Aí, de repente... Eita! Puta, mano! Demônio. Demônio. Papita de vaca. Bem no meio da vaca, mano. Olha lá, ó. O cara deu um grau de moto. Se liga. Olha lá. Puta, mano. Lemônio. Papita de vaca. Ai, meu Deus, viu? Puta, arregaçou a moto. Vamos lá. Nossa. Fernando, manda mais vídeo pra gente, beleza? Pra gente colocar aqui, ó. Um salve, pô, pô, pô. Pra você, beleza? E é isso aí, ó. Fica a campanha, hashtag CNSTV no Rewind, beleza? A gente vai fazer isso aí até eu aparecer no Rewind lá. Isso é porque eu tenho 900 inscritos, hein, galera? Então vocês têm uma missão muito grande aí, hein? Me colocar no Rewind. Por quê? Porque daí vai ter mais brasileiro. Vai ter menos dislike no bagulho, tá ligado? Essa é a minha campanha. Ela tá lançada agora aqui, hein, mano? Eu vou fazer essa campanha até eu aparecer no Rewind. Não interessa. Vai ficar essa hashtag em todos os vídeos aqui no meu canal. CNSTV no Rewind, beleza? É nóis, valeu. Esse foi o Sexta Aleatória de hoje. Temos terça-feira no Terça Rock e sexta no Sexta Aleatória. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Manda pro seu amigo lá se divertir um pouco. Se você quer aparecer aqui no próximo vídeo, por favor, deixe a sua música aqui nos comentários. Que nós... O que nós vamos fazer? Então a gente vai colocar aqui. Se você não colocar, eu vou colocar alguma música aqui pra gente ouvir juntos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.